Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Lembrando que essa yoga que a gente está fazendo hoje é uma yoga de fortalecimento dos músculos menstruais. Vamos chamar isso dessa forma. Menstruação não é exatamente uma atividade muscular, mas tem várias atividades musculares que estão ali ao redor. E a gente está buscando muito esse contato do movimento descendente. Então, a gente vai fazer um exercício agora que eu chamo de lavar roupa. É um exercício do yoga em si, ele é mais do Tashi, mas sou o outro. Ele dá para ser entendido de uma maneira e outra. A gente vai pegar, abaixar e mexer a roupa. Para um lado. Com os músculos contra eles. Aí vai levantar, vai bater a roupa. E nessa hora que estiver batendo a roupa, toma contato com a parte abdominal, tá? Não faz isso só com o braço. Trabalha o movimento do abdômen fazendo, do abdômen fazendo. Ela vai de novo abaixar, lavar a roupa. Aí vai pegar aquilo pesado. Batei a roupa. Já viram a gente lavando roupa na pedra? Então, vamos lá. Então, pega aqui um negócio bem grandão. Põe no rio. E esfrega. Esfrega com o teu abdômen contraído. Isso. Fazendo força para baixo. Força para baixo. Essa roupa, ela está... Pode fazer força mesmo. Agora esfrega ela para o lado. Usa o abdômen. Esfrega ela para o lado. Usa o abdômen. Usa o abdômen. E aí levanta. Para um lado. Para um lado. Não, assim vai machucar a coluna. Mantenha todo o corpo, filho. Isso. Está sentindo o abdômen? É para trabalhar o abdômen. Não, deixa o braço quieto. Isso. Aí vamos lá. Mais um pouco. Isso. Trabalha bem a perna. Por causa da leste, essa musculatura. Entre em contato com o chão. Vai para o outro lado. Isso. E agora de novo. Puxa. E para o chão. Guga. E mais uma vez. Está aquecendo? Isso. Vamos lá. Mais uma vez. Esfrega bem. Esfrega. Faz o movimento de esfregar o seu útero. Esfrega ele lá. Deixa ele bem limpinho. Isso. Vai um pouquinho para um lado. Vai um pouquinho para o outro. Vai ali. Vai aqui. Esfrega o útero de novo. E vai. Que delícia. Vai lá. Mestre. Que delícia. Caraca. Ótimo. Toma consciência. Vê como é que você está mais limpa de misturar assim plenamente. Gostoso? Agora. A gente vai pegar a nossa rede de pesca. Põe uma perna na frente. Pode ser a direita. E aí a gente vai trabalhar muito esses movimentos abdominais aqui. Vai estar fazendo uma outra coisa com o corpo. Mas a gente está olhando para cá. É muito movimento assim para baixo. Então a gente pega. Já pegaram uma rede de pesca alguma vez? É pesado. É pesado aquilo. A gente acha que é um negócio assim. Mas assim. Puxa aquilo para você. Enquanto a molhada entra bem pior. Então pega a rede de pesca. Liga a consciência no abdômen. Joga o peso para trás. Joga o peso para frente. Isso. Para frente aqui. Esse para frente. Aí puxa agora. Contraia o abdômen. E joga a rede. Contraia o abdômen. Trabalha o abdômen. Joga o peso para frente aqui. Dobre um pouco. Aí puxa a rede. Quando puxa a rede. Você está sentindo o abdômen aqui trabalhar? Porque se você não tiver. A gente está perdendo o nosso foco. Puxa o abdômen. Aí pega aquilo. Joga projetando o abdômen. Usa o abdômen. Trabalha o abdômen. Vum. E puxa o abdômen. Joga. Vum. E traz. Trabalha ao mesmo tempo a perna. Perna. Joga o peso um pouco para a perna da frente. Isso. Trabalha a coxa. Mas também não descontraia o abdômen total não. Joga. E puxa. E puxa. Joga. Puxa. Pega a coisa mais pesada que você consegue imaginar sem quebrar a tua postura. Joga ela com todo o teu tronco ainda em cima do mesmo lugar. Isso. Aqui ó. Joga a tua bacia para a frente também. Ó. Bum. Traz a bacia. Isso. Porque projeta a bacia. Senão você vai machucar. Uhum. O peso do que você jogou vai te levar. No final você está firme. Potente. Se bater ali você está estável. Isso. Contraia o abdômen. Faz uma massagem no abdômen. Isso. Está sentindo o abdômen trabalhar e a coxa trabalhar? Olha para o lado. Nossa a coxa. A coxa vai estar durante o dia inteiro lembrando dessa sessão. E joga. E puxa. E puxa. E joga. E puxa. E joga. Gira um pouco o quadril também para que você possa nesse movimento trabalhar várias formas de massagem. A gente está fazendo assim com o nosso abdômen. Se a gente faz só reto, a gente não faz uma torção, que é importante. Tá? Então a gente está torcendo. E nesse momento que os abdômen estão se, digamos assim, sobrepondo e enrosqueando, a gente está fazendo uma massagem no estômago, no fígado, no braço, no útero, no que for. E se mantém quando voltar para trás, não estica completamente não, porque isso pode machucar o joelho. Puxa e deixa ele um pouquinho, tira um pouquinho mais o quadril na frente. Isso. Gira, passa um pouco. Isso. Porque aí força uma outra parte da musculatura. Se vocês tiverem, eventualmente, uma instrução mais intensa e mais assim com vontade, desde que ela esteja saudável, não estranha não, porque a gente está trabalhando bastante essa região, tá? E aí volta. Então tem uma autora, ela se chama Mayatoire, ela tem um livro aí, que se chama Life of Balance. E é um livro que fala assim, a mulher, ela precisa transformar, se ela faz atividade doméstica, em uma coisa completa. Então se ela vai cozinhar, é uma advoga que a cozinha tem que ser feita no chão. Você tem que cozinhar que nem as populações tradicionais cozinhavam. Sempre de cócoras, e aí se for moer o pilão, você tem que usar o teu abdômen. Você tem que, quando for lavar as coisas, você tem que ter consciência do que você está fazendo com o teu corpo. Porque isso é uma forma de manter o corpo saudável. A gente só usa a máquina de lavar. Só usa isso, só usa aquilo. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, tá? Mas a postura ética dela é mais ou menos essa. A vida é uma ginástica. Então cada uma das nossas atividades domésticas pode ser uma ginástica interessante, um yoga para o nosso corpo. Bom, até aqui estamos bem? Então esse yoga que a gente fez aqui, é para mostrar como assim, no dia a dia, quando você estiver varrendo, se você estiver varrendo com o teu abdômen, é diferente de você estar varrendo pensando numa carochinha. Se a gente está, digamos assim, andando na rua, se a gente está andando com o nosso abdômen, é diferente de a gente estar andando todo solto, pensando em não sei porquê, etc. A prática de asana do yoga, ela tem dois objetivos muito grandes. Abrir a nossa pélvis para que a gente possa sentar numa postura onde o nosso joelho está abaixo da nossa pélvis, e também massagear isso daqui. Yoga de uma maneira mais energética, de uma forma menos holiodeana, tem muito foco em massagear os órgãos abdominais, para que eles não caiam um sobre o outro, para que eles mantenham a musculatura deles no lugar onde a gente precisa voltar. Então, às vezes a gente tem uma ideia muito do yoga, do cara lá fazendo uma postura de escorpião, não sei o que, etc. Então, ok, mas isso tem a tua finalidade também, mas um ponto mais básico para o dia a dia, pessoal, é conseguir fazer com que essa musculatura do abdômen esteja firme, sustentando a nossa coluna, e a gente podendo ficar em pé com o nosso centro. Ok? Tudo bem? Bom, então, agora a gente vai fazer um pouco de yoga restaurativo, que é a ideia da gente, quando está menstruando. Então, existem discordâncias e tal, mas a minha opinião é que, quando a gente está menstruando, a gente deve fazer com que o nosso corpo, a prioridade seja a menstruação. O que isso significa? Se o corpo está precisando de um pouco mais de estímulo para menstruar, estímulo um pouco mais, se o corpo está precisando de um pouco mais de descanso para poder menstruar, descansar. Então, é muito difícil você dizer em aberto, em absoluto, que todas as mulheres devem seguir uma rotina assim, se não é muito aorvésico, certo? Às vezes tem princípios. Se uma pessoa tem uma menstruação que está mais segurada, e sabe, não saindo direito, você talvez fazer um pouco de atividade física vai ajudar o apano a funcionar. Agora, se o apano já está funcionando demais, você estimula ele ainda a funcionar mais, a pessoa vai ficar espoliada. Então, isso a gente depois vai ver com mais cuidado, quando a gente vai falando dessa parte de menstruação. Mas agora a gente vai fazer a ideia do yoga restaurativo. Ok? Pelo menos uma parte. Hoje, outra parte, mas... E aí a gente também vai conversar mais sobre isso de tarde. Tá bom? Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros?